e aí galerinha hoje aqui vamos começar esse vídeo de uma forma diferente é isso aí para quem não me conhece aí eu sou Pérez Criador a gente está aí no canal Pérez Criador responde hoje eu vou estar mostrando aqui ó o que que eu faço aí com meu pássaro aí quando eu venho passear muita gente se pergunta aí e aí Pérez o que que eu faço para foguear meu pássaro a bacana essa é uma pergunta é muito boa para começar a paciência tem que ser um dos maiores donos nessa hora o pássaro tem que estar bem alimentado e esse bitzinho chegou aqui batendo então legal é eu vou sempre tá falando aqui para vocês aqui ó o passo a passo de tudo que acontece aqui comigo comigo minha visão né cada um tem um jeito de pensar é tem gente que fala que o pássaro ele tem que ficar em casa condicionado aquilo ali eu acho que cada pessoa vai ter um pássaro para uma coisa então é não adianta eu criticar aqui falar bem assim olha não passeia por você é um passo que gosta de passeio mexeu com ele ele canta pode ver que já tá no finalzinho da temporada ele vai até cantar aí algumas vezes aí meio rajado assim meio raspando por que que ele não tá totalmente aberto mas ele é um pássaro que eu mexo com ele leva para o torneio ele rende apesar que falando em torneio esse ano eu não fui para muitos torneio no máximo dois ou três no último que eu fui para o osso caiu o rabo infelizmente eu não sei se ele se enganchou no ninho ou ele se enganchou alguma coisa dentro da gaiola na hora da mexida mas ele caiu o rabo totalmente ele ficou sem nenhuma pena no rabo então ele não rendeu ele não rendeu mas foi do jeito que eu esperava entendeu o jeito que eu esperava ele é ele acabou fazendo o seu papel ali apesar de não ter cantado mas é assim mesmo a gente tem que estar se adaptando a certo tipo de situações para que você possa levar seu pássaro e ele foguear então isso aqui é só umas dicas eu não tô esse vídeo que eu fiz assim um pouquinho mais fora do padrão aí do que a gente sempre costuma fazer mas tá falando aqui leve no lugar onde tá assim ó bacaninha ambiente entendeu eu passei até próximas casas aqui tem umas casas aqui atrás então mas que o seu pássaro para sair do ambiente normal outra coisa é o desafio no mato ele escuta pássaros diferente pássaros que ele não vê no no tipo no cotidiano dele então ele vai conseguir abrir ordem tem gente que não é assim como é que eu faço eu tenho que abrir ordem do meu pássaro é fácil alimentação cuidados passeio entendeu abre ordens do pássaro agora as pessoas confunde abrir ordem com torneio a vou levar meu pássaro no torneio vai ser campeão pés aí é outra história que tem pássaros que cantam no mato e na hora de ir para o torneio não canta então você tem que estar sempre pensando nisso sempre é vendo o que que é melhor para seu passo o condicionamento dele e ver as necessidades que muitas vezes a gente não tem a necessidade de tá passeando eu vi numa live aí do meu amigo André é eu esqueci aqui o nome dos convidados dele agora que eu sou meio ruim de memória mas nessa live ele os dois convidados dele não passei de jeito nenhum com um pássaro e ele dá simplesmente estrusada os pássaros então tipo assim ó mesmo pássaro nascendo em cativeiro nem todos comem só estrusada e nem todos comem só semente tem tem deles que comem os dois e tem deles que comem só um tipo de coisa ou ração ou estrusada só que eu quero relatar o seguinte alimentação tem que ser a melhor que seu pássaro aceita muitas vezes seu pássaro não aceita aquele tipo de alimentação então você tem que tá sempre ciente disso que seu pássaro ele cara tem que tá apto a esperar o melhor de você e você tem que tá o que sempre limpar a gaiola levando ele no lugar que ele gosta mas lembrando que no mato também não tem ninguém já tá no fim da temporada ele não tá ele não tá disputando com nenhum ele age muito diferente quando aparece outro entendeu não aparece outro pássaro que ele fica diferente felizmente já tá no fim da temporada aí a gente já tá no fim da temporada então a gente não tá com tantos pássaros aí para disputar aqui tem um outro solta ainda tem um outro pássaro entendeu que é o pássaro que vem estigar o seu mas é lembrando não deixa o pássaro encostar na sua gaiola brigar bater você quer dicas que eu vou passando do dia a dia entendeu é lembre sempre de uma alimentação bacana e de uma prevenção muitas vezes você dá saúde para o seu pássaro condição para o seu pássaro ele vai cantar ele vai render ele vai estar é melhor ainda do que a gente espera eu vou ver se o sol não empata aqui eu vou ver se eu vou em outro lugar aqui caminhando mesmo para ver se eu consigo tá se aproximando de algum pássaro aí para ver como é que o puro osso reage aqui é um lugar bacana eu gosto desse lugar aqui entendeu é um lugar que sempre traga eu por osso e outros pássaros aí para tá cantando disputando aí infelizmente é muita gente pega os pássaros todos que tem na natureza e o e os pássaros acaba sentindo né é se eu for muito para lá o sol não vai deixar eu filmar bacana vou ficar por aqui mesmo só para poder estar conversando com vocês é outro dia eu faço um vídeo mais bacana com torneiros e chegando aqui no ponto e tal já fiz um vídeo bacana aqui do puro osso nesse mesmo local aqui ele disputando aqui com torneiro torneiro vem na gaiola e questão de de você levar o pássaro no lugar certo tem pássaros que abre sem você tirando o prego tem pássaros que requer caminhar então eu acho assim que você tem que avaliar seus pássaros e não é fazer o que tem na mídia eu aqui tô te passando dicas claro coisa para iniciante coisa para quem tá começando se você chegou até aqui deixa aí ó rapaz eu tenho um papacapim e ele é difícil para levantar não rapaz eu tenho um 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 pássaro que ela era chia e ele virou um pássaro bom entendeu canta muito então pense nisso ver o que que você pode fazer aí para poder estar melhorando em seu passe vamos ver aqui se eu dou conta de ir até um pouco ali mas embaixo ali vamos ver o que 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 rola aí por osso ele é assim ó ele gosta de cantar ele não nega canto eu tô aqui eu tô entrando aqui no mato aqui infelizmente aqui é um lugar que tem muitos pássaros hoje não tá tendo nenhum entendeu para cantar e contar histórias nenhum que eu falo é pássaros pássaros papacapim no caso que tem outros pássaros aqui que já são de outra temporada porque você sabe que o pássaro é de temporada tem pássaros de fruta tem pássaros de de alimentação é que é semente de grão no caso né sementes então a semente nasce os pássaros chega mas aqui as braqueiras já tá começando a secar a semente já tá começando a secar mas começa assim vêm outros pássaros pássaros de fruta agora é época da muda trate bem de seu pássaro deu uma ótima alimentação para ele um cuidado bacana para que quando cheguei a temporada aí para quando chegar a temporada aí ele está firme está forte é o caso aqui do meu amigo aí puro osso que é o papacapim do Thiago não sei se vocês gostaram ou não desse vídeo eu sei que muitos aí esperam outros tipos de de coisa entendeu tem gente que gosta da like mas eu acho assim tudo é cabível tudo é aprendizado a gente tá aí é andando com puro osso já mostra aí como é que ele é como é que ele gosta de cantar e felizmente não chegou nenhum aqui para desafiar ele mas é bom quando chega outro aí para desafiar que ele arrocha o nó ele gosta de desafio aqui ele tá cantando solto tá bom demais é bom é quando ele tá na aperta passar em conectar no acesso ele bota para esbagaçar botar aqui uma braquearinha vinha para ele aqui ó tem tempo que eu não dou braquear não do braquear com muita frequência e eu gosto também de dar uma higienizada só que aqui no mato aqui não tem muitos muito perigo não que ninguém vai vir aqui jogar vendendo aqui é muito vai ser ia ser um azar muito grande mas é bom você sempre higienizar tem outras coisas nem em relação a animal cachorro e tudo hoje eu tô colocando essa braquear aqui mas eu não gosto muito não é bom você sempre tem higienizando limpando entendeu para dar melhor para o seu pássaro aí é se você for olhar aí ó a gente tá no meio da pandemia muitas bactérias muitos fungos muitos todos o pássaro é a mesma situação entendeu pássaro é a mesma situação tem que dar uma qualidade de vida qualidade de alimentação é lembrando aí ó na muda os pássaros que você quer fazer um pássaro é ter aí um desempenho bacana coloque ele no voador para que ele venha o arejador como diz aí no nordeste aquele vem aí é para que ele venha se exercitar e tem uma forma física né muitas pessoas aí encostam o pássaro na muda esquece de de que o pássaro ele fica muito gordo muito obeso porque é acabar se alimentando de forma exagerada né que muitos aí acabou eu vi aí um amigo robert que mexe com o bigode e tava falando quando começa a época de reprodução não os pássaros vêem uma abundância de alimentação então pense nisso coloca uma abundância de alimentação na época certa na época da reprodução na época que o seu passeio torneio você vai colocar na hora certa ali aquela quantidade de alimento mas também na hora que ele for na hora que ele for entrando na muda reduz um pouquinho alimentação que é o que acontece na natureza as pessoas esquece disso na natureza ele perde um pouquinho daquelas habilidade apesar que ele vai para outro lugar entendeu muitas vezes tem pássaros igual aqui ó os pássaros já sumiram porque esse outro lugar que tem alimentação só que esse tempo e é o tempo da muda então muitos pássaros vão para o lugar onde a alimentação está vasta mas eles vão fazer um uma pausa ali da reprodução então você também tem que ver isso aí reduzir um pouco a alimentação dá dificuldade para ele que é esse tempo que na natureza eles acabam acostumando claro tem umas dificuldades que acaba ocorrendo é que em cativeiro o pássaro ele faz uma muda bem mais rápida porque na natureza ele tem todo auxílio aí todo auxílio seu entendeu ele pode ter uma alimentação ali à disposição dele você pode oferecer bacana na natureza não ele tem que disputar com outros eles têm que disputar ambiente eles têm que é eles têm que vou até tirar essa um abraquear aqui que por outro parou foi de cantar aí por causa dessa abraquear mas depois eu coloco de novo por os mas para que aqui o o pássaro venha a agir de acordo com a temporada né porque tem gente que faça tanto passarinho fora da temporada que quando chega na hora de cantar ele não canta não canta não faz nada porque você forçou tanto na muda você forçou tanto na muda que quando chega na temporada real ele não vai cantar agora meu irmão botei a braquear aqui por hoje foi já comer ali porque tinha tempo que ele não comia braquear mas ele tirou aqui a braquear ele começa dá uns cantinhos de leve e eu não vou forçar ele não porque quando chegar na época certa ele vai tá cantando vai voltar levando aí para torneio campeonato tá puxando ele entendeu tem gente que não vê isso aí eles pensam que é todo ano vai ser a mesma coisa não como na nossa vida nada vai ser do mesmo jeito hoje é um papel um papo legal aí entendeu lembre leve seu passo passei se ele gosta de passear se ele não gosta também não passeia tô tentando aí passar o por você para estrusada entendeu passar assim né que ele come mas ele eu quero aumentar a quantidade de nutrientes nutrientes para ele ele já tá um pássaro aí que tá com uma certa idade então ele é um pássaro aí que requer já um pouco mais de atenção acabou de voar aqui um periquitinho australiano solto aí na natureza é difícil mas apareceu um aqui é pois é galera tá voltando para o carro aí entendeu indo embora aí e deixar o bruxo aí se despedir de vocês da forma que ele quer que se a gente alongar muito aí o vídeo né vai ficar bacana mas é isso aí tamo junto e até mais bora por os despedida galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais bora por os só mais um bora por os